Mas antes do nosso intervalo comercial, vamos falar do dia livre de impostos 2023? Pois é, o dia tá chegando, mais precisamente, acontece amanhã, nessa quinta-feira, dia 25 de maio. Você já tá ligado? Tá sabendo já desse dia livre de impostos? Pois é, o dia em si acontece em diversos estados do país. Aqui no Rio Grande do Norte não seria diferente, né? A data, que é um projeto da Câmara de Dirigentes Logistas Jovem de Natal, a CDL Jovem, é conhecida por ser o dia em que os logistas participantes comercializam produtos, gente, ó, sem aquela tributação. E aqui em Natal, lojas, né, do Natal Shopping, por exemplo, do Shopping de Cidade Jardim, as lojas de rua ali do nosso centro da cidade, né? Algumas delas já confirmaram a participação no evento, que tem por objetivo protestar pelas altas cargas tributárias e o baixo retorno dos impostos arrecadados, como saúde, educação, transporte, segurança pra população aqui no nosso país, tá? Conscientização, né? Pra gente se conscientizar. E aí o dia livre de impostos, DLI, já teve aí a participação de mais de 15 mil varejistas e pra este ano as expectativas são ainda maiores. E aí pra gente saber como tudo isso vai acontecer amanhã, a gente tá aqui com o presidente da CDL Jovem Natal, Saulo Medeiros. Seja muito bem-vindo, Saulo, prazer tê-lo conosco. Pra gente conversar sobre esse dia que, como a gente tava até comentando aqui durante o nosso intervalo comercial, é um dia de conscientização. Correto? Correto. Correto. Bom dia. Agradeço pela oportunidade de estar aqui esclarecendo pra todos como é que funciona esse dia, qual o propósito dele. E de fato é sim, já pegando o gancho, é uma ideia de conscientização. Então a gente, por meio desse dia livre de impostos, a gente quer mostrar à população o quanto de carga tributária incide sobre os produtos. E por isso, já faço até uma ressalva, não necessariamente lojas inteiras fornecem, até porque a gente faz isso muito em parceria com o lojista, dele pegar um produto, alguns lojistas, obviamente, pegam loja inteira, outros pegam só alguns produtos e colocam assim, o imposto sobre esse produto é de tanto, tá? Então a gente orienta muito que seja um proporcional ao imposto que existe ali, mas logicamente também tem a questão de suportar, dar esse desconto, porque não, não é o governo que concede esse desconto, muitas vezes perguntam, não é o governo que concede esse desconto. São lojistas que absorvem para poder incentivar esse processo de conscientização. Maravilha. E aí como é que vai funcionar? Você estava me comentando também que vai ser um pouquinho diferente do ano passado. O ano passado a gente tinha ali um site que você podia acessar, ver todas as lojas que estavam participando, e esse ano a gente vai ter o apoio ali do aplicativo, é isso? Exatamente. Esse ano a gente vai ter os lojistas se inscrevendo pelo aplicativo da CDL Jovem Natal. Seja iOS, seja Android, pode procurar lá na Play Store, pode procurar o aplicativo CDL Jovem Natal. Ainda não está liberado algum questionamento que já tem chegado para a gente, justamente porque, desculpa, justamente porque o dia é amanhã. Certo. Então limitamos isso temporariamente, por tempo, para que seja realmente o dia que a gente está ali focado em fazer essa conscientização da alta carga tributária que a gente tem. Então hoje, final de tarde, início de noite, a gente deve estar liberando o acesso às lojas participantes. Maravilha. Mas já adianta, Natal Shopping, em Cidade Jardim, como você já disse, estarão com lojas aderindo. Participando, né? Isso. Saulo, eu vou voltar um pouco para a conscientização, né? Para o mote da campanha, que é justamente a conscientização sobre a carga tributária imensa, pesada que o brasileiro arca, no consumo, né? Que é uma coisa muito criticada, inclusive, por especialistas do setor econômico, que a nossa carga tributária é toda voltada para o consumo. Só para a gente ter uma ideia, assim, você consegue exemplificar em porcentagem de um produto cheio, qualquer produto que você puder pegar, quanto de porcentagem, pelo menos, que a gente paga naquele determinado produto de imposto? Pronto. Pronto. Alguns produtos, eles possuem um excesso de imposto, realmente, como é, por exemplo, algumas bebidas alcoólicas, a vodka. Se a gente for fazer cálculo de todos os produtos e matérias-primas que estão envolvidas ali, em toda a cadeia, desde o frasco que embala a vodka, a tampa que fecha, o lacre que lacra, a mistura que está ali na vodka, a gente tem um acúmulo de quase 80% de carga tributária. Que esse, inclusive, é um dos maiores problemas do Brasil, é a cumulatividade dos impostos. Então, a gente acaba gerando a capitalização, a gente fala tanto em capitalização dos juros no sistema bancário, no sistema tributário existe essa capitalização dos impostos, imposto sobre imposto. Pois é. Imposto sobre imposto. Não, e você imagina aí, né? 80% ali do valor que você paga, né? Só de imposto. Aí, às vezes, você fica até, mas como é que pode, né? Um produto tão barato, mas quando chega na mão do consumidor, acaba que você tem que pagar muito mais, né? E sem contar que não é o caso aqui, mas se a gente for falar do imposto de importação, né? Aí que fica mais difícil. Aí que fica difícil. E a complexidade é algo muito difícil também, porque o empresário, ele tanto paga para desmistificar toda aquela complexidade, quando paga, ainda está sujeito ao subjetivismo do auditor, que às vezes um interpreta de um jeito, outro interpreta de outro, e a gente segue numa dificuldade. Então, a gente precisa muito deixar claro para a população que muitas vezes o empresário é visto como o vilão da história, né? Principalmente nos preços de gasolina que oscilam muito. A galera, ah, o dono do posto que está ganhando dinheiro porque não baixou, porque não aumentou. Agora mesmo a gente está vivendo esse tumulto aí, mas até pelo lado de empresa existe todo um justificativo, que eu não vou trazer aqui agora, mas existe o porquê que ele não baixou tanto. E existe, inclusive, uma provisão de aumento para o próximo mês. Ai, Saulo, não. Não, agora você trouxe uma informação que não foi legal. Justamente por causa do imposto, inclusive. Prevê subir. Mas olha, você comentou aí nessa questão do posto de combustíveis. É um assunto que mexe muito com a gente esse ano inteiro, né? Ano passado a gente teve um posto participante. Esse ano tem previsão também? Isso. Esse ano teremos um posto, igual tivemos ano passado também. Será o posto Amigo, que é o posto vizinho ao Shopping Cidade Jardim, ali no início da Roberto Freire, que ele vai estar comercializando gasolina a R$3,94. Hoje ele está lá na tabela R$5,49. A gente tem uma carga tributária em torno de 28%. Ano passado ela estava em torno de 35%, mas a gente teve algumas baixas, porque, por exemplo, o ICMS sobre o combustível estava em 29%. Ele baixou. O imposto PIS, COFIN, CSLL, também era mais alto ano passado. Ao longo do governo federal anterior, ele tinha zerado. O governo federal atual já chegou a 50% do que era, originalmente. E há uma previsão de chegar ao 100 barra 100, como diz a história, voltar a ser como efetivamente era. Então, nesse momento, a gente está com uma carga de imposto um pouco menor do que estava ano passado. E falando dos próprios empresários, Saulo, eu sei que você pode participar, como você também pode. Não pode, né? É você que decide. Mas e eu querendo participar? Como é que eu faço? Quem ainda não está ali inscrito, né? Tem todo um processo, né? Para poder você disponibilizar lá os produtos sem o imposto. O site www.dlinatal.com.br Tem todas as informações. Logo que você abre o site, tem logo a informação para o consumidor como baixar o aplicativo. E um pouco mais abaixo, tem quatro botões, eu vou chamar assim. O primeiro, como aderir. O segundo, como cadastrar produtos. O terceiro, tirar dúvidas. E o quarto, é a tabela do IBPT, que tem essa previsão do valor do imposto acumulado, como eu disse. Deixo muito clara essa questão do acúmulo, porque logicamente o lojista, ele não tem como absorver no desconto proporcional ao que tem lá como uma vodka de 80% de desconto. De 100 reais, você vender por 20 reais. Não dá, né? Então, a gente tem que conscientizar, mas tem que ter o limite aí também do sustento. Tem que ter esse sentimento também, né, Saulo? Faz parte também, né? Essa conscientização vem também com esse outro lado que precisa ser entendido, que também é o lado do empresário que paga muito imposto. Exatamente. Não tem empresário que não diga assim, olha, a carga tributária é baixa. Não, gente, é muito alto mesmo. Mas é o importante é trazer essa conscientização para você que aí, de repente... Porque aqui, pelo menos no Brasil, não sei nem... No ano passado, a gente até comentou um pouco sobre isso. Porque lá fora, Saulo, a gente pega aquela nota fiscal e lá tem tudo discriminadozinho. Olha, você pagou tanto. Você foi comprar uma pasta de dente na farmácia e aí você tem lá o valor do imposto, né? E aqui no Brasil a gente não tem muito, né, essa política de prestar atenção ali. Como é que está essa situação aqui no nosso país? Pronto. Isso é, inclusive, um dos pontos discutidos em reforma tributária. Se fala muito nessa questão da uniformização dos impostos. Há quem diga que isso é lenda, que não tem como pegar todos os impostos e somar todos e colocar em um só. E aí tem setores diversos que dizem que não tem como ser assim porque senão gera prejuízo assado. Serviços, por exemplo, se for para ser desse jeito, ele prevê uma dificuldade imensa de manter o negócio. E hoje a gente tem o PIB nacional, boa parte, ocupada por serviços. É maior do que varejo. E aí, mas está em discussão, existe sim a perspectiva de a gente ter essa clareza, essa transparência do que é que a gente está pagando imposto. Na verdade, essa questão da reforma tributária, ela envolve muitas variáveis. Envolve a transparência para o consumidor, envolve a forma de cálculo para o contribuinte, seja empresário, seja contribuinte pessoa física, para que ele tenha, saiba o que é que está pagando efetivamente. E como deve pagar, qual é a base de cálculo. A gente tem decisões, a gente tem muito processo de ser um STF, justamente por causa da falta de clareza que existe no país. E, sobretudo, o que é que a gente quer deixar na mão do governo. A gente quer deixar a escola, a gente quer deixar a universidade, a gente quer deixar a segurança, a gente quer deixar... O que é que a gente quer deixar na mão do governo? E quanto é que custa para ele sustentar isso? Para poder saber o nível de carga tributária que se precisa. Até para onde está indo o seu dinheiro também, né? Exatamente. Exatamente. Então, é uma discussão muito ampla, muitas variáveis, muitos interesses em jogo. Então, é uma briga de gigantes lá no Congresso Nacional para que a gente consiga ter o melhor modelo possível. Maravilha que a gente chegue nesse modelo aí, que as pessoas possam ter essa conscientização, que a gente não precise criar um dia aqui, né? Para que o pessoal entenda. Olha, gente, quanto você está pagando de imposto aí? Para onde é que vai esse dinheiro? Para você trazer as discussões, né, Pedro? Eu acho que, principalmente, quem for aproveitar os preços mais baixos amanhã, aproveite com a consciência de entender que isso também é uma conscientização, é um protesto de quem paga tanto imposto. Com certeza, com certeza. A gente tem lojas aí que a gente já está sabendo que vai dar 27,20 e pouco, é 50% de desconto, que acumulou algum desses impostos, como o imposto estadual, alguns impostos federais, que está dando linear em toda a loja, né? Então, ali ele está pegando uma fatia do bolo que ele paga de imposto, né? Não está pegando, obviamente, como eu já disse aqui, a cadeia inteira. Mas você vê, quase 30%, quase um terço do produto, ele já dá uma diferença gigante. Se você pega uma camisa, camiseta, sei lá, de 200 reais, você está baixando 60 reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Se você pega um gás de cozinha, que lá não vende gás, mas se fosse um gás de cozinha, que hoje está em torno de 120 reais, se fosse 30%, você estaria baixando em torno de 36 reais. Então, você pega 36 daqui, pega mais um pouquinho da conta de energia, pega um pouquinho de um outro serviço, de um produto, você vai tendo a perspectiva de que você pode ter um poder aquisitivo muito melhor. E isso é bom para o comércio. Se eu deixo de contribuir mais com o imposto, o empresário descontribui, ele consegue vender mais barato, o consumidor consegue comprar mais e vai gerando um ciclo positivo do consumismo, que é uma tônica do sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista. E o ideal, Saulo? A gente já até comentou aí alguma coisa sobre isso, eu sei que a discussão é bem mais ampla, mas o ideal, na sua visão, você acredita que seria mesmo essa unificação? Trazer ali só um imposto mesmo para unificar tudo e aí esse valor aí seria realmente melhor para o consumidor? Para o empresário que está ali comprando e repassando para o consumidor? É sim, seria o modelo mais simples, mais simplificado, favorece o entendimento por todos, independentemente do nível de conhecimento que tenha sobre a coisa. e deixa clara a relação, né? Se você chega no Canadá, por exemplo, tem um irmão meu que mora lá, ele, quando vai comprar um produto, ele pega, sei lá, esse microfone é 100 dólares, ele coloca mais 25%, se eu não me engano, do que ele chama de IVA. Então ele, na verdade, compra o produto e paga o imposto. Ele já compra o produto com tudo embutido, entendeu? Então ele tem clareza do que ele está fazendo. Logicamente que ele não vai levar o microfone sem pagar o tributo, é óbvio, mas ele tem noção do que é que ele está fazendo, né? Então a gente precisa muito que tenha essa clareza. Então a gente conseguir ter a unificação, ela é bem razoável, ou pelo menos acumular boa parte desses impostos em um só e que a gente, a partir da unificação, a gente consiga saber também para onde ele está saindo. Porque se você unifica e está recebendo o bolo sobre uma rubrica só, você consegue dizer assim, de um trilhão de reais que está se recebendo todo ano, eu estou tirando 2% para a saúde, 3% para a segurança, 10% para pagamento de folha, divisão com os estados. Então se você tem uma unificação do montante, você também consegue dividir de maneira maior. Porque hoje eu não sei, o CSLL vai para onde? O PIS vai para onde? O COFINS vai para onde? Exatamente. O ICMS vai para onde? O IPT é muita coisa. Já começo nem entendendo as siglas, para começar. Se eu não sei nem o que eu tenho que pagar, não sei nem o que são as siglas. É tanta coisa. Você imagina como é que é dividido esse dinheiro. Exatamente. É complicado. Mas está aí o dia livre de impostos para você entender um pouco mais sobre isso, o seu dia a dia na realidade, de quanto você paga de imposto no seu dia a dia, quanto isso interfere no seu bolso ali no final do mês, nas suas contas, está certo? E você está convidadíssimo a participar amanhã. Não esquece de baixar o aplicativo, né, Saulo? Que é importante, da CDL Jovem. Baixa lá o aplicativo que você vai encontrar lá as lojas que estão participando desse dia livre de impostos 2023. Já tem quanto tempo o dia livre, Saulo? 17 anos. Olha só, 17 anos aí nessa busca de conscientização do consumidor, tá certo? Então amanhã, baixa lá o aplicativo, já vai ficar sabendo aí quem é que está participando, quem não está, e aproveitar o dia, né, para você criar essa conscientização, ajudar também os empresários, né, e ter aí produtos, né, com valor sem o imposto, para você ter uma ideia aí de quanto você paga, né, no seu, até na sua comida ali do dia a dia, no seu almoço, né, tem restaurante participando, Saulo? Tem, Pittsburgh está participando, é um parceiro da gente de anos, tem alguns sanduíches que estão lá, tem o chope, inclusive teve um ano até que a gente fez um copinho para o chope específico, que dizia assim, aqui é o chope e aqui é o que você está pagando imposto, né, mas assim, anda que a gente não, acabou não dando tempo de fazer, né, né. Só uma brincadeira para entender mais ainda, né, o pessoal entender. Saulo, quero te agradecer, muito obrigada, viu, pelas informações, espero que amanhã seja um dia bom, um dia de sucesso aí para mais esse dia do livre, né, de impostos, que as pessoas realmente se conscientizem, né, que é o mais importante. Ok, agradeço demais pelo tempo de vocês e essa oportunidade a gente está esclarecendo sobre reforma, a gente acabou indo bem amplo, né, reforma tributária, impostos, e o próprio dia DLI aí, como é que ele vai funcionar. Maravilha, você que é empresário, acessa lá o site, repete por gentileza, Saulo. Site dlinatal.com.br, dlinatal.com.br. Simples, dlinatal.com.br, você consegue ter. Maravilha, acessa lá, tem todas as informações para você participar amanhã deste dia. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Saulo Medeiros, presidente da CDL Jovem Natal. Agora 11 horas, 2 minutos, vamos para o nosso intervalo comercial, a gente volta já já com mais aqui no nosso Tribuna Livre, e a gente vai conversar hoje, Saulo sabe sobre o que também, não sei se você está sabendo aí, mas sobre AI, né, a inteligência artificial, você já ouviu falar? Já. Estamos na curiosidade aqui para saber as informações. Sobre esse negócio que parece que vai interferir na nossa... Que nem os impostos interferem, o AI também vai interferir na nossa vida, viu? Vai interferir muito. Então, portanto, né, fica por aí que a gente volta já já. Você está ouvindo o Tribuna Livre, oferecimento...